Essa é a nossa jararaca, tá? Mas aí eles chamam essa aqui de jararaca malha de cascavel. Toma-lhe! Toma-lhe! Se o dente tá no fundo, então ela morde, depois ela dá essa mastigada e aí ela inoclua toxina, que é uma ferramenta predatória, né? E aí, só que ela serve aí também. Aí o cara fica com o braço todo lascado, enfim. Só quem pega assim é o rei das serpentes, né? Tive agora na África e o cara tirou uma mamba negra, pegou, abriu o ambiente recinto, enfiou a mão lá dentro, fez assim, deixa ele aqui, ó, com a mamba negra. E eu senti, acho que a primeira vez na vida, o medo que as pessoas, que as pessoas normalmente, que não somos nós que estamos acostumados com esses bichos, sentem quando estão com um bicho desconhecido. Você e eu, a gente olha pra uma serpentezinha inofensiva, a gente tem que assumir, já sabe que uma coisa é uma coisa, uma outra coisa é outra coisa. Quando você olha pra uma serpente que a gente fala de quatro ventas, olha aqui as ventas dela. Você vê aqui na jararaca, essa é a jararaca da seca, aquele tromelas, né, a bótropes aqui da região, você olha ela e vê os quatro furos. Você sabe que ela é, né, pessoa entra, ele sabe, eu sei, mas quem não sabe tem medo de qualquer serpente. Toda serpente é perigosa. E quando a gente tem medo, a gente se defende, mata, né, quando a gente fala, se defende, porque o cara já, ele quer eliminar o medo dele. Como é que elimina o medo dele? Matando. Matando. Uma coisa importante é que a gente tá falando de um bicho como esse aqui, que permitiu ser tocado com as mãos, e tem muita gente por aí mexendo em bicho com as mãos, é bom que as pessoas saibam que alguns indivíduos, mesmo como essa aqui, que é uma jararaquinha malha da cascavel, é da índole desse bicho aqui. É um bicho tranquilo. Nós não estamos falando da espécie, nós estamos falando do indivíduo, isso é, exatamente. Quando o cara me pegou uma mamba nele, me passou na mão, eu me caguei de medo, bicho, porque ali não tem antiveneno, se você é picado, você tá morto. Deixa eu te falar o seguinte, nós estamos num zoológico, que o réptice da Caatinga é um zoológico, tem mais de 22, 23, quantos anos? 23 anos. Eu conheço, desde há 20 anos que eu conheço aqui, vamos aprender um pouquinho, algumas diferenças básicas aqui. Pô, o pessoal não pode confundir essa serpente com a jararaca, mano. Não, então, o que acontece, Richard? São várias serpentes aqui na região que eles confundem com jararaca. Qualquer coisa, então. Só que eles não confundem, essa é a nossa jararaca, tá? Mas aí eles chamam essa aqui de jararaca malha de cascavel. Com a cascavel, até posso dizer que, assim, pode ter uma semelhança, muito mais do que com essas aqui. Mas eles olham alguma característica que lembre esse bicho, então a gente já coloca no grupo das jararacas. Por exemplo, essas duas espécies aqui, elas têm pupila vertical. Essas duas eram do mesmo gênero, que eram chamadas de taminodinax, tá? Esse é um bicho descrito faz poucos anos, que é a sertaneja, e essa aqui era a fênix. Então, mexeram lá, separou, esse bicho foi para outro gênero, driofilax. Driofilax. É. Fênix, que essa permanece, taminodinax, sertaneja. Driofilax fênix, e o nome popular dela tem? Aqui chama jararaquinha de oco, coisa desse tipo. Ou seja, já dá o nome de jararaquinha. Já, já, já. Isso, isso. Entendi. E os caras acham que essa é um bicho peçonhento. É um bicho peçonhento, né? Ela é peçonhenta. É, peçonhenta. Mas ela não tem interesse médico. Isso, exatamente. E esse bicho? Esse aqui é um bicho mais arborígono, tá? Vai estar mais em cima dos pés de um bu, que você conhece aqui na região. E esse aqui é um bicho mais terrestre, tá? Mas as duas têm toxina, embora não é de importância médica. Bom, e o museu não mantém essa espécie. Nós recebemos esse bicho aqui da vizinhança de resgate. Mostra que tem um carrapato aqui, ó. Esse bicho já vai para a soltura, né? Eu vi aqui algum carrapatinho aí, né? Pode tirar, não? Pode ser muito comum esses animais de vida livre, eles chegarem com parasitas grudados nele. Então, o bicho vai passar por uma triagemzinha aí e já vai ser... Ah, esse já devolve, então? Já devolve. A malha de cascavel, a jararaquinha, tem esse bicho com padrões de cores diferentes. Ah, essa também é a nossa... Isso, isso. Mas vê que é um bicho mais amarelo. Já lembra mais esse outro bicho aqui. A gente tem um bicho mais robusto, mas quando ela é pequenininha... Verdade. Então, a gente vai ter bicho mais escuro, bicho mais claro e esse mais amarelado. Essa é a vovó? É a vovó. É muito tempo aqui, você já... 17 anos, como é que a gente descobriu que esse bicho tinha boa índole, né? Esse bicho fez parte de um projeto de pesquisa com extração de veneno e na hora da contenção para a extração, ela não tentava fugir, não tentava morder, né? Isso não deve ser feito. Não deve. Eu estou fazendo aqui porque eu estou recomendado pelo Silvanê, ele já conhece os bichos, ele jamais permitiria que eu fizesse uma estupidez aqui. Então, eu confio completamente nesse cara. Mas isso não deve ser feito. Muita gente faz isso aí e arrisca, porque um dia, um dia, um dia, você fez 10, você fez 20, você fez... Um dia você fez um movimento errado. Ela está num dia... É o indivíduo. Está num dia que ela leu alguma coisa diferente, está com uma dor de cabeça, a vovó está com dor de cabeça, e vupi, é um segundo. É um segundo. Então, assim, não é. É estupidez. Mas a linha que separa a coragem da estupidez é muito fina e você não quer ultrapassar essa linha e sair de um cara corajoso com um cara estúpido. É por isso que eu estou vivo até hoje. Adquira seu boot do Richard com 15% de desconto, apontando o celular para o QR Code na tela e usando o cupom Aventura15. Qual a missão do zoológico, entre tantas outras, aqui, resgate? Olha, nós temos aqui já duas aqui de cara, além de tantas outras questões, que é reprodução. A vovó já foi mamãe, já foi vovó aqui. Você já tem duas gerações reproduzindo. Além dessa parte reprodutiva, que tem a ver com conservação, nós estamos falando aqui de duas outras situações. Resgate, ajudar os órgãos ambientais a receber esses animais e poder dar um destino, certo? E um trabalho que é o mais nobre, que é o que realmente vai se perpetuar através do tempo e a sementinha que demora mais para florescer, que é a educação ambiental e que pouca gente dá valor necessário a isso, mas isso que muda, né? O que muda são leis. Leis podem ajudar, mas você tem que educar. Só simplesmente botar uma lei e proibir aquilo, fazer aquilo, não vai resolver diversas situações. O que ajuda mesmo é o trabalho que é feito, por exemplo, com um centro, como esse aqui, o Reptês da Caatinga, em toda essa região onde ele é conhecido. Estão falando por China, não, mas nós estamos em Campina Grande, nós estamos ao lado de Campina Grande. Toda essa região aqui que conhece o trabalho aqui feito por Silva Ney há mais de 20 anos. Esse amor que ele dedica, amor, cara, porque eu vou falar, já levou porrada de tudo quanto é lado, tá? Então, assim, que resiliência para fazer o trabalho mais nobre que é a educação ambiental. Isso que muda. Quantas escolas, velho, quantos jovens já mudaram a cabeça, entenderam, conseguiram identificar. Ah, então a aglifa é desprovida de dentes inoculadores de veneno. Ah, então solenóglifa, que é essa aqui. Puxa, agora estou entendendo. Quatro venta, porque tem as focetas loriais entre a narina e o olho, esse buraco grande que identifica esse grupo dos viperídeos. Aqui você vê uma audição frontal, é o proteróglifa, que a gente chama, né? Que o grupo, por exemplo, das najas, que não existem no Brasil, mas as nossas corais verdadeiras, que são os elapídeos, todos eles têm o quê? A presa inoculadora bem no frente, bem na frente da boca. Ali, bateu, levou. Claro que as corais verdadeiras, elas têm a boca muito pequena, então às vezes elas não conseguem morder. Mas são proteróglifa, tem uma toxina muito potente, são os elapídeos, muito potente. Depois tem as solenóglifas, que são os viperídeos, são justamente os viperídeos. Então aqui é cascavel, jararaca, são todos desse mesmo grupo de serpentes, que tem a presença dessas alçapadas, né? O dente está no alçapão na maxila superior e ela se expõe quando ela abre a boca. E também tem os pit vipers, que são as focetas loriais. E tem essas aqui, que são as obstóglifas. Quando você falou obstóglifa, o que é? São aquelas que têm o dente inoculador de toxina, que fica aqui no fundo da boca. Como essas presas inoculadoras, elas são colocadas atrás, ela está falando para a gente que não foi feito para picar, senão era na frente. Foi feito para morder. E ela usa quando vai comer o bichinho que ela preda lá, só que agora está tendo muito acidente com o serpente obstóglifa, né? Porque não são pessoas mais responsáveis como você, mas que saem por aí pegando bicho sem critério, achando que as nossas filóderas aqui são animais que não são... Não aparece como sendo importância médica, mas tem toxina forte. Tem ofércio, já tem até morte. A filódera ofércio, a nossa corre-campo aqui. Então tem vários acidentes, casos de internação, inclusive, aqui na nossa região de pessoas que foram manejar esse bicho com as mãos e o bicho mordeu. E o cacho é bonito. É, demorou o cacho, ficou ali. Ah, tá aí, ó, bonito, ordem, não sei o quê. E é justamente quando ela faz o quê? Ela dá essa mastigação, o dente está no fundo, então ela morde e depois ela dá essa mastigada e aí ela inocula toxina, que é uma ferramenta predatória, né? E aí, só que ela serve aí também. Aí o cara fica com o braço todo lascado, enfim. Se não conhecer, não mexa. E se não conhecer, também não mate. Não precisa matar. Você é um cara que dá atendimento. Isso aí, se alguém te ligar aqui e falar, apareceu, tem, você pega e vai, né? Não é obrigação sua. Não é obrigação sua. A obrigação, na verdade, é do Estado, através da Polícia Ambiental, dos bombeiros, eles que têm, do próprio Ibama, né? Que tem que resolver essa parada. As secretarias de meio ambiente estaduais que têm que ter os seus funcionários. Infelizmente, e isso é uma realidade, uma crítica que a gente tem que falar, entendeu? Não vai ninguém desses órgãos. Não vai, não vai. O cara chama e a cobra... Ah, tem uma cobra aqui. E o cara, é difícil aparecer. É raro quando os sujeitos vão lá e vão na casa. É uma realidade. Mas a gente vê que isso é uma realidade. O cara fala, ah, eu vou chamar aqui. A gente fala, ah, chama e um órgão ambiental. Cri, 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 cri. Não vai ninguém. Então, isso é uma crítica construtiva para a gente começar a pensar que os órgãos ambientais precisam ajudar também, né? Não adianta, porque o cara não tem o conhecimento. Toma-lhe! Toma-lhe! Obrigado, mais uma vez. Sempre é bom, sempre é bom. Se a gente pode levar essas lições adiante, por que não, né? Nossa missão é essa. Ok, eu vou deixar o primeiro comentário fixado, tanto o canal do YouTube aqui do Reptives da Caatinga, como também o link, né? Como eu vou deixar também o Instagram deles. Para vocês se comunicarem, virem visitar, quem estiver na região, quem estiver de um João Pessoa, vem aí no litoral. Cara, uma horinha e meia. Ó, tem até o cara que traz vocês. Aqui, ó, o Ricardo, ó. Tamo junto. Até a próxima. A Kintia é uma multinacional que há 50 anos trabalha no Brasil com a área nutricional de animais. E a Zolfide é a linha especializada em animais silvestres. Tamanduás, elefantes, antas, queixadas, catetos, primatas. Isso demanda muita pesquisa e conhecimento para atingir esses níveis de excelência. Hoje, os zoológicos do Brasil podem contar com o que tem de melhor na nutrição animal para silvestres. Linha Zolfide, da Kintia.